Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito Eu posso, eu posso ser feio, mas ele deixa bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Barba feitinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do pretinho Perfume exalando, sente o cheiro do pretinho Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Pico que elas gostam, elas ficam apaixonadas Pico que elas gostam, é isso, é isso Com vocês, DJ Alivez O mais brabo de Cuiabá Que choras, Brad Pitt? Sempre quando eu corto o cabelo, eu fico na régua Quando eu não corto, eu fico mediano pra não dizer feio, né? Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Barba feitinha deixa ela apaixonada Perfume exalando sente o cheiro do pretinho Perfume exalando sente o cheiro do pretinho Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada No pique que ela gosta, ela fica apaixonada No pique que ela gosta 昔,昔,昔 Música 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 Amém.